O que começa? Caiori? Caiori começa, a greco termina. O que é batalha boa? Grito o quê? Sangue! Levanta as duas, vamos para alto, ser. Vem com nós na máxima energia. É, dá um salve, cara. Salve, salve, rapaz. Salve, salve, rapaz. Ó, ó. Caralho. Foda esse bicho. Eu fiz, obrigado. Nossa. Uou! 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 Vai assim, ó. Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim. Acalma seu coração, o choro vai se dissipar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Então levanta suas mãos e sinta Deus te abraçar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Fimando uou! 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 Ok, ok. Não vou disfarçar, que Deus vai me abraçar. Vai sentir minha energia, por isso eu sou poeta. Enquanto você é um cara que defeca. Mano, você rima, só vejo a hipocrisia. Porque eu trabalho com a numerologia. Fazer minha poesia, não pego o seu CPF. Mas você é abreviado de CPF. Porque você rima com o pati e faria. E tem a postura que uma patiteiria. Manda rima que o patati mandaria. E é por isso que eu tô tipo uma arma atilhando na sua cara. Sai da frente da artilharia. CPF, eu sou MC e eu não sou mais CLT. Eu ando de busão, mas não faz chuca, se é PD, mê. Cê tá me entendendo? Cê falou de defeca. É por isso, mano, que eu trago conteúdo. Eu falo merda, eu assumo. Mas a batalha, ele vira adulto. Ou seja, eu planto a planta. A planta da minha casa vai ser verde, vai ser amarela. Eu tô numa mão na assassina. E a praça de Brasília é amarela. Cê tá me entendendo? Você gela. É por isso, mano, que você não é MC. Sai daqui. Fuma um zaza ou patrocina como se fosse um zizi. É isso. Fala pra mim aí que eu curti o bagulho. E vamos lá, foco na votação. Por ordem de rimas, barulhos fracicultiosos. Imagina Caiori. Diferentemente, barulhos fracicultiosos. Imagina Criaco. Então vocês, mas Caiori, Caiori 1x0. Mas nada tá perdido, tudo que vai. Volta! Então levanta as duas mãos pro alto, certo? Solta aquele beat. Minha boa é confeteira, fez brigadeiro com o Skype. O que vocês querem ver? Sante! Minha boa é confeteira, fez brigadeiro com o Skype. O que vocês querem ver? Sante! Sobre defecar, assumo. Às vezes eu falo merda. Mas eu não sou como você na batalha. Eu não cago essas regras. Já escutou o sante e é roubado? Merda! Pague a caixê. Pode passar sua conta porque eu Tô cagando pra você. Tô cagando e andando. Na sacara, não. Tô defecando. É por isso que cê fala. Mas ninguém tá te escutando. Eu vou parar o esgoto. De lá que vieram. Do esgoto no sistema. Eu sou a merda que eles fizeram. Tá cagando e andando. Por acaso você é quem é um cavalo branco? É porque eu acho que você vai sair com a cara sangrana. Aí você pede pano. Pegou a visão? Então você pode até cagar. Se a maldade vai se fuder. Merda paga caixê. Mas pra mim é uma merda ter que escutar essa rima clichê. E é por isso que eu faço o meu verso que eu me mantenho vivo. Toda vez que eu pego esse beat. É quando eu desinjo e depois eu sobrevivo. É fácil você poder falar o nome de uma arma. Difícil é falar o nome de um livro. Por isso que você falou que é fora do CLT. Não pensou no coletivo. Pela palminha que curtiu certo. O bagulho foi sincero. Vamos lá. Foco na votação. Forne de rimas. Barulhos pra que curtiu as imagens de greco. É isso. Bem na palminha. Diferentemente. Barulhos pra que curtiu as imagens de caiores. Pra vocês caiores. Próxima fase. Certo. Muito barulho. Forte abraço. Temos juntos. É nóis. Eu te abraço. Tchau.